Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Lembro que eu te prometi que não ia sumir, que não ia te deixar E não ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha do meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que o insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, só eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que o insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, só eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei